Olá, Douglas Silvia para mais um vídeo de atualização no Bazar Beneficente Casa André Luiz, Unidade Vila Galvão. Fica aqui na rua São Gabriel 177, Jardim Vila Galvão, Guarulhos. Vou deixar essa informação na descrição do vídeo. Esse bazar abre de segunda, a sábado das 9h às 18h. Ali é a entrada do bazar e aqui você pode encontrar sofás, noveis usados e novos, linha branca como geladeira usada com garantia. Até o piano você encontra aqui no bazar, olha esse, piano conservado por R$ 2,3 mil. Não vou mostrar o teclado porque está lacrado. Dá uma olhada no tamanho do lugar, olha só quanta coisa para você garimpar. Difficilmente você não encontrar alguma coisa do seu interesse aqui. Descendo essa rampa aqui você vê vários quadros. Esses são de artistas mais renomados. 300 esses. Espíritos legais tem também. Dá uma olhada nos lustros, quanta coisa. Entrando aqui nesse espaço, é um espaço onde eles vendem roupas de grife. Roupas de marca para quem gosta. Olha só, tem brinquedos também. Olha só que interessante esse carrinho. R$ 120 é o preço. Gira os pneus, gira o volante, abre as portas. Bonecos, bonecos, bonecos tem também. R$ 45,00, R$ 25,00. R$ 65,00 esses. Bonecos colecionáveis, olha aí. Quanto que está o Shazam? R$ 65,00. Camisas de time. Boa parte delas custam R$ 65,00. E aqui tem camisas originais, viu? Só olhar com mais calma para você verificar. R$ 65,00, R$ 120,00. Um calçado Calvin Klein. Número 39. Shoe, R$ 150,00 e por aí vai. Várias miniaturas Ferraris. R$ 85,00 cada. Câmeras antigas colecionáveis. Tem uma GoPro Hero 13 ali. Não dá para ver o preço. Câmera Minolita tem também ali dentro. Melódio de mesa antigo. Desse lado, algumas esculturas em bronze. R$ 350,00 essa escultura. Algumas panelas de vidro. Panelas esmaltadas. Taças de cristais, R$ 15,00. Mais taças de cristais, R$ 20,00. Entre R$ 15,00 e R$ 20,00. Mais esculturas para decoração. Mais artigos para cozinha, louças, porcelanas. Olha só. Jogo de café Schmidt. Quanto? Jogo de prato Schmidt por R$ 180,00. São sete pratos. Bolo esfoliado a prata. Olha só. R$ 280,00 o conjunto. Três peças. Olha o pinguim em madeira. R$ 380,00 é o preço. Vasos tem também. R$ 120,00 esse vaso. R$ 200,00 essa escultura em madeira. Um jogo de café por R$ 350,00. Panelas de ferro também tem. Olha isso. R$ 120,00 é o preço. E essa daqui? Quanto que tá? R$ 180,00. Bem grande. Essa vitrine, vários óculos de grip. Anéis. Mais óculos. Polar também. CPUs, computadores. Capacetes tem também. R$ 180,00 um capacete para motociclista. R$ 350,00 é esse. CPUs. Tem também. Preço médio R$ 500,00. Partindo pra cá. Grils, fornos. Vários abajures. Não dá pra informar o preço de cada. Porque eles estão no alto. Olha só. Fritadeiras, centrifugas. Nessa parte daqui, vários elétrons. Alguns antigos. Como esse ventilador Valita. Olha só. R$ 150,00 é o preço. Bonito, né? Eu acho bonito. Batedeiras tem também. Olha essa Britânia. R$ 65,00. Ferros de passar. Grils. Luminárias. Olha um ferro da GE. Ferro antigo. R$ 50,00. Secador antigo. Springjet. R$ 85,00. Tem coisa, pessoal. Tem coisa pra você garimpar, viu? Encontrei até uma churrasqueira a vácuo. Abafo, né? Churrasqueira a bafo. R$ 180,00. R$ 180,00. Vamos ver o que é isso aqui. Porta joias, né? Porta joias. Quanto? R$ 200,00 é o preço. R$ 200,00. Bom, eu gostei. Mais pratos de meat. Olha esse conjunto aqui. R$ 180,00. Um jogo de prato. Pratos ideais pra você usar em micro-ondas. R$ 160,00 do conjunto. Olha esse aqui. R$ 230,00 do conjunto de prato. R$ 30,00. R$ 30,00 peças. Relógio Elveco. R$ 650,00 é o preço. Mais esculturas. Muitas xícaras de café e chá. A partir de R$ 5,00. Tem que errar essa peça. Copos de vidros a partir de R$ 3,00. Pra quem gosta de garimpar utensílios de casa. Utensílios de cozinha. Tem muita coisa. Bastante miudezas. Olha só. Copos, panelas, assadeiras, bandejas. Olha só. Panela de pressão. Olha só. R$ 30,00. Essa tem um visor aqui dentro. Tem um visor, olha só. R$ 30,00. Mais panelas de pressão. R$ 20,00. Vende todo o preço, né? R$ 10,00 é com a suzeira. Mais uma pequenininha. R$ 10,00 também. Isso aqui? Garufa não, mas acho que é alguma coisa. Acesso vagadeiro pra bicicleta. Tem bomba pra encher pneu. Tem aqui. R$ 20,00. Bombinha de pé. Balancinhos de cozinha. Tem muitas. Tem uma digital. R$ 15,00. Mais balanças. Aquelas por R$ 30,00. Olha os varais. R$ 65,00. Garrafas que eram muitas têm também. Olha isso aqui. R$ 20,00 a garrafa. E essas de café por R$ 25,00. Tem coisa aqui dentro, viu? De repente, se você fuçar aqui, você encontra alguma coisa interessante. Aqui, por exemplo. São faquinhas antigas. Olha só. R$ 15,00. Curiosidade. Isso aqui, ó. Um monte de giz. Eu acho que nem se usa mais isso, né? Hoje tem a lousa, né? O pessoal usa bastante lousa. Um monte de caixa de giz. Azul, branco. R$ 30,00 cada caixa. R$ 30,00 cada caixa. Um bom lugar pra você garimpar roupas. Quartos de todos os estilos. Pequenos, médios, grandes. Pequenos assim, R$ 20,00. Espelhos. Espelhos têm também. R$ 20,00, R$ 30,00 os espelhos. Quadrinhos pequenos. R$ 15,00. R$ 15,00. Olha esse aqui. Esses por R$ 30,00. R$ 65,00. Tem muita coisa. Mais espelhos ali. Carrinhos de bebê. Bebê conforto. Chiqueirinho. Carrinhos por R$ 120,00. O chiqueirinho, por exemplo. Não visualizei o preço. Os carrinhos ficam entre R$ 120,00 e R$ 350,00. R$ 150,00. Vem até vestido de noiva. Só por curiosidade. Quanto que é um? Não tem um preço. Preciso perguntar pra alguém. Bastante malas. Bikes. Muitas bikes. Essas pequenininhas. Ficam entre R$ 50,00 e R$ 300,00. Aquelas ali de adulto. Entre R$ 300,00 e R$ 800,00. Olha essa aqui. Por R$ 85,00. R$ 85,00. Pula, pula. Tem também. Brinquedos. Olha só. R$ 280,00. R$ 280,00 esse carrinho. Calçados de várias marcas, estilos, valores, marcas. Tem também. Tem novos, seminovos. Só esse aqui. Novo. R$ 30,00. Mais um calçado feminino. Novo. R$ 85,00. Bastante brinquedos. Jogos também tem. Olha só quantos jogos. Muitos brinquedos. Jogos. Brinquedos a partir de R$ 5,00. Vale a pena vir aqui ou não? Deixe nos comentários. E não esquece de deixar o like. Se inscrever. E compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo. Que também gosta desse tipo de vídeo.